Vamos fazer uma festa de São João! Meninas, estão preparadas? Então vamos girar! Agora estamos com a roupa de São João e vamos para a festa! Mas antes vamos ver nossos mundos? Vamos! Agora vamos decorar nossa festa! Vamos! Vamos! Primeiro vamos colocar as bandeirolas! Pronto meninas, ficou legal? Está sim! Agora vamos colocar as decorações da mesa! Uhul! E eu vou colocar isso aqui! Olha como está ficando linda! Agora eu vou pegar os pratos com bolo! Bolo! Pamonha! Canjica! Bora lá, Sarinha! Bora! Esse aqui se chama canjica! Yummy! Isso aqui é bolho de milho! Yummy! Hum! Tem um cheiro gostoso! Yummy! E olha só! Paçoca, rocambole, rapadura, amendoim! Hum! Que delícia! Yummy! Hum! Que delícia! Hum! já pode comer isso! E não acabou! Olha só o que que ainda tem! Pipoca de milho! Não pode faltar Uau, quanta comida gostosa Hum, hum, yummy Tá faltando os bonequinhos da gente Yeah Uhul 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 Agora tá faltando a gente dançar, hein? Sim Vamos lá Uhul 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 Olha a cobra Uhul Uhul Vamos lá fazer a passarela Passa por baixo Uhul Uhul Passa por baixo Ok Agora eu vou comer um pouquinho da canjica Eu amo paçoca Eu amo paçoca Eu amo paçoca Uhul 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 Calma Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Eu também quero um pedaço Não Eu amo pipoca de linho Eu amo paçoca de linho Eu amo paçoca de linho Meu Deus Tá bom Olha a chuva! E aí, pessoal? Vocês gostaram desse vídeo? Se gostaram, dê like, dê like, dê like e se inscreve no canal. Se inscreve, se inscreve, tchau! Tchau, hashtag!